Música Oi, hoje eu tô aqui com o Miguel de novo, hoje eu não tava com problema de agenda Essa família fica inventando É que o Miguel tá muito estrela Não, 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 gente, é que eu tô trabalhando muito lá no blog de teatro Tem que entrar lá, r7.com.br Ah é, o blog dele tá muito legal Tem cada bafo Porque eles tem essa cara de anjinho, mas de anjinho não tem nada Então, Miguel, essa semana aí, agora a gente viu que o Murilo Benício resolveu assumir o namoro com a Débora Falabella História, hein, Fabiola? Negaram, negaram, ela colocou piruca loira Ela se escondeu no carro, fizeram de tudo Eita Agora, ele que foi lá e assumiu Aí eu fiquei sabendo que o pai dela, que é um ator, que é o ator Rogério Falabella É contra esse namoro Uma pessoa da família deixou escapar E aí que tá, né, eles deixam escapar, aí a gente conhece a pessoa que escapou E conta pra gente e pronto Já temos a nota É sempre assim Por isso eu gosto Gosto de gente que fala mesmo Essa pessoa deixou escapar que o pai acha um absurdo Porque o Murilo Benício é conhecido por ser galinha Eita Por pegar todas as mulheres Ele fica, ele sempre acaba se envolvendo com as mulheres que contracenam com ele na novela Já aconteceu isso com várias Profissional, né? Ele é super profissional É que ele acha que ele vai ver que ele é muito emotivo, né? Ele acaba se envolvendo Ou então na hora do beijo técnico ele enfia a língua, sei lá E aí é isso Aí a família não tá achando nem um pouco legal isso E eu fiquei sabendo também que ela, a Débora, proibiu a família de abrir a boca sobre esse assunto Então eles não vão confirmar nada A família dela é lá de BH, né? Da minha terra É, então, o que é esse povo mineiro? É muito tradicional, Miguel? É tradicional, eu acho assim, o pai dela, o seu Rogério Falabella é ator, foi um dos primeiros atores lá de novela de Belo Horizonte Ele é bem certinho, viu, Fabiola? A família é bem certinha Ele não vai aceitar nunca que a filha namore o Murilo Benício, o Tufão É, complicado Falando em família, né? Que a família da Débora não aceita o namoro com o Murilo A família da Bruna também não quer aceitar o namoro com o Neymar Por que o Neymar? É por quê, gente? Neymar é, além dele também ser garanhãozinho, né? Como todos os jogadores de futebol É, ele faz aquelas festinhas lá naquelas lanças, né? Como a maioria dos jogadores de futebol Faz as festinhas Tem as escapadinhas E é muito rico, sempre tem Maria Chuteira em cima É verdade Sem falar que ele pode... A competição é brava ali, né? A competição é brava Sem falar que ele pode ir embora do Brasil a qualquer momento E a menina vai ficar aqui sofrendo Ou então eles têm medo também Que ela vire uma nova Stephanie Brito Ah, entendi Lembra do Pato, aquela história toda Largou tudo, a carreira, vai ficar com o Pato e... No final, o que aconteceu? No final, veio uma meta feia no aeroporto Ela veio de... Ela se disfarçou no aeroporto quando ela voltou da Itália, a Stephanie Aí eu fiquei sabendo também que os marqueteiros do Neymar Que leia-se Ronaldo, né? Ronaldo e sua trupe Foi o que eu coloquei no blog Porque é o povo que tá cuidando da carreira do Neymar Sim Também não querem que ele assuma Por quê? Por quê? Se ele assumir esse namoro Aí o foco sai do futebol dele E o pessoal só vai falar do namoro E quem sabe... Tá todo mundo doido pra falar da vida dele Ainda mais se tiver namorando uma estrela, né? A gente principalmente Aí de repente eles têm medo que ele vire um novo dentinho Que quando o dentinho assumiu a samambaia, a samambuca O futebol dele foi pro brejo Como é que é o nome? É dentinho e quê? Samambuca Ah, tá bom Quando ele assumiu... Dentinho Dentinho, uma graça, dentinho Quando ele assumiu que tava com a samambuca, parou de jogar futebol É verdade O povo do Corinthians não gostou muito na época, não Deram pé nele, né? Fabi, olha a Susanita, hein? Vera Susanita Vera Ela mesmo A mulher do mágico? A mulher do Sandrinho A Susanita danada A nota que eu publiquei no blog de semana foi a seguinte A Susanita veio pra São Paulo divulgar a peça dela É verdade E a Regina Duarte também estreou peça em São Paulo Aí eu fiz uma comparação Que por um lado, a Regina Duarte, uma grande atriz Não que a Suzana não seja, mas uma grande atriz Deu show de simpatia Atendeu a imprensa inteira com a maior educação Claro, era o interesse dela também em divulgar a peça Mas ela é educada por natureza É verdade A Regina é um doce Um amor de pessoa Ela atendeu a imprensa numa boa Desde os veículos mais fortes, maiores, até os veículos menores Grandes jornais, até os pequenos blogs Ela conversou com todo mundo Você tava lá, você viu Eu fui a coletiva Em compensação, Susanita ficou escolhendo Esse eu não falo, esse eu falo, aquele eu não falo Até parece que ela não quer divulgar a peça dela, né E é isso, ela simplesmente foi ela mesma Pois é, né Agora eu vou falar uma coisa Eu fui ver a peça da Suzana, que é a partilha Quem é melhor em cena é a Alete Salles Eu vi no seu blog O Miguel deu uma nota lá, olha lá no blog dele A Alete Salles rouba a cena, né E eu fiz com a Susanita, a Suzana E a Carminha, hein Fabiola? A novela acabou, mas parece que ela tá viva ainda A Adriana Esteves, a Carminha, né Então, chamaram a Adriana Esteves pra ir no Faustão Ser homenageada, aquele quadro do arquivo confidencial Claro, pra família, né O amiguinho da infância, aquela coisa toda Aí eles ficavam chorando, aquela coisa toda Isso saiu no Jornal do Rio Que ela não aceitou ser homenageada Tudo bem Aí tô eu lá quietinha Porque eu fico quietinha, as pessoas me contam as coisas A família fica do meu lado do computador quietinha A gente nem fala De repente, pum, alguém me manda e-mail Eu tenho uma fonte lá no Faustão que me contou Que todo mundo estranhou A Adriana Esteves não aceitar ser homenageada Sendo que o pessoal só falta se estapear lá na Globo Pra ir pro arquivo confidencial E ela começou num concurso, no programa do Faustão Você lembra o concurso de novas atrizes? Ela começou lá e não sabia disso Ela fez um concurso pra entrar Pois é, e a Adriana? E aí ficou chato, entendeu? O pessoal achou estranho Sabe o que é, Fabiola? Ela deve ter uma amiga de infância Que ela deve ter medo Do que a menina vai contar Tá igual o que é o de a leite, né? Mas sabe o que eu acho? Eu acho que ela tem medo De eles relembrarem a novela Renascer Que ela foi super criticada na época Entrou em depressão, né? Vai reprisar agora a novela Não sei se foi coincidência ou não Ai, coitada dela Ela entrou em depressão com essa novela De tanta rejeição que teve o papel A atuação dela Então eu acho que ela tem medo disso E o Rafinha, hein, Fabiola? Dançou Dançou, porque ele achou Que ia fazer o maior sucesso Na RedeTV e não fez Não, brincadeira Eu gosto do Rafinha Não como pessoa Mas como profissional Pois é Porque ele é bom É verdade Eu acho ele bom Mas ele se acha demais, né? Engraçado Oi, Edu Você que tá passando um fotógrafo aqui da Record É, mostra, vai cá Agora vai ter que aparecer no nosso vídeo Vem cá É esse aqui, ó, gente Esse que faz as fotos dos artistas da Record E aí, conta uma coisa pra gente Eles bastidores Tô indo pro Idoles, fui Ele não conta nada E aí, o Rafinha Me conta Por que que ele dançou? Então, o programa dele não tava dando audiência Ele resolveu sair Mas ele saiu também porque ele brigou com a diretora Eu tinha publicado essa nota Eles me desmentiram, claro É que o ego dele é pequenininho, né? É minúsculo o ego Do tamanho da audiência do programa Não, eu acho que é o contrário Eu acho que o ego dele é inversamente proporcional A audiência é assim Hoje eu tô sem noção de tamanho Então, ele tava negociando com a Band Agora tem um papo também que tá tentando ir pro SBT Vamos ver o que vai dar Mas a Band seria o filho pródigo? Não, é A volta do filho pródigo, né? Tá negociando pra voltar a fazer a liga, né? Vamos ver o que vai dar Porque essa negociação tá meio incomplicada Mas, ô Fabiola, com essa história aí de SBT O Alexandre Frota não tá muito feliz, não Com essa história de Rafinha querer se enfiar no SBT É, ele voltou pra lá, Alexandre Frota O Alexandre Frota tá com raiva do Rafinha E xingou o Rafinha, né? Xingou, desceu a lenha Ah, ele sempre xinga todo mundo, né? Ô Fabiola, eu li o Teletão, hein? O Daniel não vai, não? O Daniel não vai Ele era padrinho do Teletão há anos, né? Com a Hebe, né? Com a Hebe, sim A Globo não deixou Porque agora ele tá fazendo Tá como o jurado do The Voice Ah, coisa feia, gente E a Globo não deixou É, nada a ver Porque é uma coisa que ajuda, né? Crianças É uma campanha beneficente, né? É que a Globo acha que só existe criança esperança, né? E não deixaram a Cláudia Leite também Só que uma coisa que eu comentei no blog Que lá no SBT O povo tá sentindo muita falta do Daniel Mas a Cláudia Leite eu não tô sentindo muito Não sei se ela é meio arroz de festa Sei lá Fabiola, esse namoro da Iris com o Sorocaba aí Ah, eu não vou nem comentar Porque depois fala que eu sou maldosa Eu não vou falar mais nada sobre isso A partir de hoje eu me calo Olha aqui Onde estaria a maldade? Ah, não sei Namoro técnico, sei lá Namoro mediático Ô Fabiola, peraí Ele deu entrevista pra Bejinha essa semana Aí perguntou se a Iris tá ajudando ele, né? Nessa história de compor como se fosse uma mulher Aí ele falou assim Ai, não vou responder Porque minha assessora não combinou a resposta Mentira Ai, tá vendo como é tudo armado? Depois eles falam que a gente que é ruim A gente que é maldoso Eles armam tudo A Bejinha colocou a resposta dele Ele falou assim Ele respondeu assim Eu não vou responder Porque eu não combinei com a assessora a minha resposta Olha aqui Não, e ele tudo é burro, né? Me desculpa Com todo respeito Ah, por favor Não respondi isso pro jornalista E a Iris tá nervosa comigo Me mandou um monte de mensagem no meu celular Ela tá rebotada Brigando comigo Falou de mim no Twitter Só porque eu disse que ela gosta de homem rico Eu não vejo nada de mal falar isso Ela só namorou algum pobre? Não Ela disse que namorou 10 anos um oficial Não, oficial não Peraí que eu vou ler direitinho aqui Um promotor de justiça Que ganha no... Promotor ganha no mínimo 17 mil Pobre não é, desculpa Quero ver ela namorar um pedreiro É Um caixa de padaria Isso que é pobre Fazer o quê? Mas aí fica brigando comigo Porque eu falei que ela gosta de homem rico Mas eu já pedi desculpa pra ela Porque eu gosto daí Eu também A Iris é boazinha Eu acho ela legal Eu até pedi desculpa pela minha insensibilidade Olha, Miguel, obrigada Hoje foi quente, né? Eu tô muito arrasada com você A gravação foi bem quente Olha, é o dia inteiro Eu tô no arrasada com o Miguel Ele senta do meu lado lá na redação Queria que ele grava essa semana Mas ele tem problema de agenda Mentira, mentira É que eu vou muito nos espetáculos de teatro Pra fazer o r7.com barra teatro Entra lá também, gente Por hoje é só Semana que vem tem mais Tchau 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 Obrigado.